Olá, eu sou Lília do canal Lília Ferreira Artes e eu vou mostrar uma carteirinha que não precisa de velcro, não precisa de botão magnético, não precisa de zíper, bem legal. A medida é 30 por 21. É uma folha de papel sulfite normal. É porque eu gosto sempre de fazer o molde, então aí eu fiz assim para saber o modelo e escrevo para me guardar. Aí eu cortei nesse corino. E não é exatamente um corino, esse é outro nome, só que... Ah não, na nota estava escrito assim, corino, linho, prada, que estava escrito. Ele é assim, né? Tem esses risquinhos parecendo linho e ele é no dourado. Aí não tá tão dourado, acho que é por causa da luz. Ah, é por causa da luz mesmo. Aí nós vamos... Aí eu vou pegar e vou colar, colocar essa tirinha, eu vou colar nessa lateral toda e nessa lateral toda. Vou colar a cola quente mesmo. Colar quente. Eu coloco um fio bem grosso de cola quente e aperto bem para aderir bem. E aí... Colei as duas laterais. Agora eu vou colar aqui. Olha, vou colar ela bem... Tipo meio centímetro da beira. Vou colar essa... Esse gripe. Colei o gripe, eu vou vir com o strass. O strass, eu vou colocar ele aqui, duas carreirinhas, e vou colar ele aqui. Colei o strass. Agora, eu vou pegar aqui, do lado avesso, e vou fazer a dobra. Eu vou fazê-la assim, olha. De forma que, essa parte aqui fica bem encostada aqui na tampinha. E, aqui, fica, tipo, em cima do corino, sem sobrar aqui, e fique somente isso. O que que eu vou fazer? Eu vou dar uma apertadinha no corino. Ah, isso dá certo também fazer no tecido. Dá certo também. Aí, dá certo também fazer no EVA. Se você quiser fazer no EVA, também dá certo. No feltro dá certo. Qualquer coisa que seja um pouquinho firme, dá certo fazer essa carteirinha. Aí, eu vou ter aqui as marcações. Aqui, eu vou pegar o meio. Como esse gripe meu é quatro florzinhas pra cá, quatro pra cá, eu já tenho uma noção do que que é o meio. Então, o meio do meu vai ser aqui. Mas, você pode dobrar aqui. Vou até dobrar pra fazer o meio. Pra ficar mais fácil. Que eu vou precisar daqui, da parte de trás da nossa carteirinha. E esse meinho, eu vou fazer... Vou fazer... Olha, dá pra ver que tá ainda a marquinha aqui. Eu vou pegar mais ou menos um dedo e vou fazer um furinho. Isso aqui, era uma chave Philips que eu lixei ela na lima pra fazer uma... Uma ferramenta para artesanato. Aqui, eu vou pegar um fiozinho. Esse aqui é aquele fiozinho elástico. Dá certo com elástico chato também. Esse aqui tem 30 centímetros. Mas, dá certo você fazer com elástico chato também. Tem que ser elástico. Não dá certo aqui fazer com fita. Só se você quiser amarrar. Que fica lindo também. Eu deixei a ferramenta ali, porque ele volta. E aí, eu vou colocar... Se você não faz um buraco muito grande. Olha. Vou colocar essa peça aqui. Vou colocar ela aqui. Viro. E vou amarrar. Nessa metragem que eu tô fazendo, sobra mesmo um pouco. Porque se você cortar certinho, você não consegue fazer um nozinho na ponta que fica legal. Aí, eu faço assim. Cortei. Cortei um pouquinho. Vou puxar. Olha. Olha como que ficou o acabamento. Fica legal. Por isso que não dava furar, furar. Essa peça, deixa eu mostrar. Olha. Era uma chave de finda que eu fiz. Nós conhecemos como finca. Que esse aqui era um brinquedo. Antigamente era um brinquedo. Então, chamava finca. Mas, agulhão. Tem gente que chama de agulhão. Serve também com agulha. Eu tenho agulha grossa o suficiente. Olha. Essa agulha aqui é bem grossa. Só que esse daqui, eu vou tendo esse fino e vai aumentando. E aí, eu fiz com a chave philips. Eu mesmo lixei. Super simples. Com a lima. E aí, eu vou pegar aqui. E vou colocar um pedacinho que sobrou. Pode ser de qualquer coisa. Se não sobrou do seu corino. Coloca de feltro. Vai ficar por dentro mesmo. Ninguém vai ver. Só que eu gosto de colocar o acabamento. Pra quando você for colocar um dinheiro. Um celular. Quando for usar essa carteirinha pra outra coisa. Não agarrar. Nesse ponto, né? Aí, aqui, ó. Aí, ó. Continuou tendo as nossas marcações. Vamos agora colar. Olha. Vou pegar. Fio grosso. Eu consigo fazer o fio assim, ó. Bem grossinho. E. Aperto. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aí, sim. Nós temos a carteirinha com fechamento. Quem me fez pensar nesse fechamento. Foi a Dani do canal Uma Menina Especial. Que ela tá assim. Eu não queria usar velcro. Eu não queria usar zíper. Eu queria. Eu queria usar. Ela queria usar. Na verdade, era o velcro. Só que. Se você colar o velcro. Aqui. Pra ele fazer assim na carteira. Não funciona. Ele descola. Eu não achei uma cola que adere de verdade. Ela adere. Depois ela solta. Sabe? Então, eu não achei. Eu só achei fazendo costurando. E eu sei que não é todo mundo que tem máquina de costura. Então, eu resolvi fazer assim. Você pode vir com a fita de cetim e fazer o nozinho aqui também. Pode fazer também. Mas eu achei que assim. E como eu tinha elástico, né? Fiz assim. Agora, vamos fazer o enfeite. O enfeite. Dá um pouquinho de trabalho. Porque eu fiz um laço. Eu queria fazer um laço. Bomber. Que chama. Só que eu não consegui. Então, deixei isso. Vamos fazer da forma que eu sei mesmo fazer. Vou pegar essa fita. Ela é uma fita de gurgurão. De 38 milímetros. 27. Ela tem 27 centímetros de tamanho. Vou pegar ela. E vou fazer assim, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou ultrapassar, tipo, 1 centímetro. Eu junto aqui. E aperto aqui pra eu saber o meio. Aí, fica uma leve marcasão. Eu pego essa parte aqui. E seguro aqui. Se você não consegue segurar, coloca um alfinetinho. Eu venho aqui. E faço assim. Vai e vem. Vai e vem. Não precisa ser pontos pequenos. Eu vou fazer um laço duplo. Costurado. Mas se você quiser fazer de cetim também, aí você pode fazer na máquina. É mais fácil. Vou fazer a mesma coisa com essa daqui, olha. Essa parte eu não vou pular, porque eu sei que tem gente que quer fazer laço. Aí, eu vou pegar aqui, ó. Eu não tirei. Vou continuar aqui. Vou continuar aqui. Essa linha aqui é linha de papagaio. Linha de pipa. Linha 10, que chama. Ela é bem forte. Eu ainda coloco ela dupla, pra ela aguentar puxar. Porque linha normal não aguenta puxar. Quanto mais coisa firme, igual a de gorgurão. Dei duas voltas. Duas voltas. E eu não vou preocupar com esse acabamento, porque eu vou colocar outra coisa em cima. Aí, eu vou fazer aqui em cima mesmo. Não vou fazer escondido. Pronto. Fiz isso. Vou pegar uma tirinha. Uma tirinha de 19 centímetros. Vou fazer a mesma coisa. Vou costurar no meio, puxar e fazer o acabamento. Pra ela ficar assim, ó. Ela fica assim. Eu vou fazer ela assim. Aí, ó. Aqui está o laço. Vou pegar ele. Vou virar. Olha, essa aqui é a parte da frente do laço, né? Essa aqui é a parte de cima do laço. Que aqui tem a partinha das pontinhas, né? Vou pegar cola. Vou passar uma colinha aqui. Vou pegar essa partinha que a gente fez e vou colocar ela aqui. E você vira assim, pra ela ficar assim. Como fosse a ponta do laço. E somente. Esse laço, eu não vou pôr assim. Eu vou pôr ele assim. Vou pegar muita cola. Colocar muita cola. Vou colocar uma quantidade bem boa de cola. E bem quente. Vou colocar ele aqui. Como que eu sei a medida de onde que eu vou colocar? Aqui, ó. Eu tô vendo que aqui aparece um pouco da passana maria. Esse vai ser... Todos os meus vai ser nessa... Vai ser padronado assim. E eu sei que aqui, ó. A ponta tá perto do elástico. Olha. Aí, como que eu sei o padrão que eu estou seguindo. Aí, eu vou pegar a flor. Essa flor rosa com um pouco de amarelo. Muita cola. Bem quente. É... Vou pegar essa amarela. Essa amarela. Muita cola. Bem quente. Que o segredo das coisas também não descolar, gente. É a cola ser bem quente. Essa outra flor creme. Que eu tô mais ou menos seguindo o desenho da fita de gorgurã. As cores conversando com a fita de gorgurã. E prontinho. Está pronta. Nossa carteira. Fácil de fazer. O que demorou mais é o laço. Mas eu queria explicar o laço sem pular. Porque eu sei que tem meninas que querem fazer um laço mais assim, né? Eu espero que vocês gostem. E ainda teremos mais passo a passo desses preparativos primavera. Gente, muito, muito obrigada. Tchau!